A discoteca aqui da Fantástica, tu tá ligado é sempre lotadão Quem tá no camarote, aí! Vai, vai, levanta a mão A discoteca aqui da Fantástica, tu tá ligado é sempre lotadão Quem tá no camarote, aí! Vai, vai, levanta a mão A discoteca aqui da Fantástica, tu tá ligado é sempre lotadão Quem tá no camarote, aí! Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Só quem tá no camarote Só quem tá no camarote Eu dei, eu dei, eu dei um toque no japonês Reservei a área VIP Pega o balde com vodka e vários Red Bull e o Whisky O DJ que solta a batida, as mina vai até o show Só quem tá solteiro, aí! Vai, vai, levanta a mão O DJ que solta a batida, as mina vai até o show Só quem tá solteiro, aí! Vai, vai, levanta a mão Só quem tá solteiro, aí! Vai, vai, levanta a mão É o Tontor e Cabeça! É o Tontor e Cabeça! Tu tá ligado é sempre lotadão Quem tá no camarote, aí! Vai, vai, levanta a mão A discoteca aqui da Fantástica, tu tá ligado é sempre lotadão Quem tá no camarote, aí! Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Só quem tá no camarote Só quem tá no camarote Eu dei, eu dei, eu dei um toque no japonês Reservere a área VIP Pega o balde com vodka e vários Red Bull e o Whisky O DJ que solta a batida, as mina vai até o show Só quem tá solteiro, aí! Vai, vai, levanta a mão O DJ que solta a batida, as mina vai até o show Só quem tá solteiro, aí! Vai, vai, levanta a mão Só quem tá solteiro, aí! Vai, vai, levanta a mão É o Tontor e Cabeça! É o Tontor e Cabeça!